Ao conseguir sua independência do Sudão em 2011, o Sudão do Sul se tornou o país mais jovem do mundo. Entretanto, conflitos étnicos na região nordeste, datando desde 2011, e uma guerra civil impulsionada por uma disputa política no final de 2013, somaram-se aos percalços históricos e geopolíticos de um país sem acesso ao mar, dificultando ainda mais sua luta pela paz e estabilidade. Todos os dias, quando Niabe Uau precisa preparar comida para sua família, ela se depara com uma só opção. Cultivar um tipo de gramínea que muitos acreditam ser a única coisa salvando milhares de sul-sudaneses da fome no estado do Alto Nilo. Com a piora das condições alimentares pelos conflitos, agências como o Unicef se mobilizam para levar recursos emergenciais a áreas remotas do país, como a região onde Niabel vive. It is a dire situation. We've talked to mothers. A lot of them are skipping meals, cutting down on rations, eating wild foods. So access to food is the biggest problem. Access to health also contributes to the nutrition situation, the sanitation situation. Mas ter um local para chamar de lar pode ser um privilégio imenso, se comparado com a situação dos deslocados internos, ou IDPs, cidadãos removidos de suas casas pela instabilidade e sem ter onde morar no próprio país. Por volta de 21 de agosto, quase 3.500 pessoas da etnia Nuer tiveram que buscar abrigo em território do povo Dinka, levantando dúvidas sobre possíveis conflitos étnicos. Entretanto, autoridades e os próprios deslocados estão confiantes na coexistência pacífica. Amongpenji é um área de Dinka. É um área de Dinka. É um área de Dinka, mas as pessoas da Unite-State de Nuer, têm estado em uma longa história com os Amongpenji. Eles estão intermaridos, e eles têm esse social link. Então, é por isso que eles se sentem mais seguros de virar a Amongpenji que qualquer área de Dinka, dentro de Lake-State de Nuer. Apesar dos esforços de organizações humanitárias, a vida dos deslocados em qualquer país é uma de insegurança e tensão. Calamidades naturais e outros acontecimentos imprevisíveis não raro se unem aos conflitos para gerar cenários de ainda maior precariedade. No sítio de proteção de civis da ONU, no estado de Bentiu, os alagamentos pelas fortes chuvas dos últimos dias forçaram a maior parte dos mais de 40 mil IDPs da região a conviver com as águas sujas e as péssimas condições de higiene. Uma pergunta que eu me perguntei é, por que as pessoas estão aqui? Eu estive na cidade, estive no centro de Bentiu, é seco, e ainda as pessoas estão escolhendo estar aqui na base da ONU, nos péssimos em fogo e água e gelos. Certo, é porque há um sentimento palpável de medo e forboding sobre a situação, em que o único lugar que as pessoas gostam de estar e escolhendo estar, e eles me disseram, o único lugar que as pessoas se sentem seguro, é aqui, na base da ONU. É isso, não é o primeiro camp que eu visito aqui em South Sudan, é o british ambassador, mas é definitivamente o pior. Há algo completamente inhumano sobre as condições que as pessoas estão vivendo aqui, dia em dia em dia em dia em dia. É errado, a U.N. está fazendo o melhor que eles conseguem para ajudar as pessoas aqui, mas o melhor para o futuro deles e o futuro deles é que eles vão para casa. Isso requerá muito trabalho, requerá liderança na parte do governo de São Sudense e da oposição, para encontrar soluções que vão acabar com esse conflito que causam tens de milhares de pessoas a ter que viver assim. Para mim, este é o primeiro camp de P.O.C. que eu visito, e, francamente, é totalmente apalhante o que eu vejo aqui. Ele mostra como necessário é que a guerra se arruma e que as pessoas serão permitidas para ir à casa de paz, porque viver aqui não é humano. Com três anos de existência, o Sudão do Sul é um dos mais novos, e ainda assim mais urgentes desafios que a comunidade internacional precisa enfrentar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto